Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, cerimônia de entrega de medalhas da Ordem Nacional do Mérito e da Ordem Nacional do Mérito Educativo, com a participação do Presidente da República, Michel Temer. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto para o início desta cerimônia. O Presidente Michel Temer se aproxima do local onde será realizada a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo, acompanhado do Ministro da Educação, Mendonça Filho, e também do Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A homenagem que será entregue neste momento tem por finalidade premiar personalidades nacionais e também estrangeiras, que tenham se destacado pelos serviços relevantes prestados à educação do país. Nesta edição serão agraciadas 110 pessoas que de alguma forma contribuíram para a educação brasileira. Ouviremos o hino nacional brasileiro. 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 E desafia o nosso feito ao próprio amor A pátria amada da praça, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio límido De amor e de esperança a terra desce Se o teu formoso céu risolve o límido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela nova natureza Estela forte, pátria do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Entre outras vidas do Brasil a pátria amada Dos filhos deste salve, mais gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em beso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, oh Brasil, florão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais caridade Teus meus sonhos lindos, cantos, tem mais cores Nossos bastos, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amor A pátria amada da praça, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo Lá, barulho, te sentas estrelado E diga o verde louro desta flor O nosso futuro futuro e glória do passado Aceres a justiça cada forte Verás que o frio meu não foge a luta Nem tem ninguém de amor A própria morte, terra mora Entre outras vidas do Brasil a pátria amada Dos filhos deste salve, mais gentil Pátria amada, Brasil Nesse momento convidamos o ministro da Educação Mendonça Filho a fazer uso da palavra Quero saudar inicialmente o presidente da República Michel Temer O presidente do Senado Federal Dionísio Oliveira O ministro de Estado Eliseu Padilha Em nome do ministro Eliseu Quero cumprimentar todos os meus colegas De ministério aqui presentes Saudar os homenageados Nas pessoas Do governador do Ceará Camilo Santana Do governador do Espírito Santo Paulo Artung Do governador de Santa Catarina Raimundo Colombo E também Em memória de A professora Helle Abreu Jéssica Morgana Jéssica Morgana Geni Martins Da professora Que está em recuperação Marley Antunes E da professora Simone Elteto De Goiás Senhor presidente Senhores e senhoras Convidados e convidadas Eu tenho alegria De na condição de ministro da educação Participar desse ato de homenagem Concede o mérito educacional Há diversas personalidades aqui presentes Figuras que atuaram No âmbito do ministério da educação Tendo em vista políticas públicas relevantes Outras atuaram No espaço dos estados E dos municípios Entes que tem corresponsabilidade Para que a gente possa Garantir o acesso à educação pública Para crianças e jovens do Brasil Professores e professoras Educadores Personalidades que atuam no terceiro setor Como é o caso da amiga Viviane Sena Numa grande rede de solidariedade E de articulação Tendo como foco A educação Eu creio que a amplitude E a pluralidade Deste evento E das pessoas envolvidas De certo modo Simboliza claramente O significado Da missão de educar Para alguns poucos Educar Pode parecer Uma ação restrita A uma linha de pensamento Eu não tenho essa visão Eu creio que educar É abrir oportunidades Abrir horizontes E fazer com que Crianças e jovens Possam ter de fato Asegurado um futuro Digno Decente É promover Equidade É assegurar Oportunidade Nesses quase dois anos Como ministro de estado Da educação Do governo do presidente Temer Eu pude Visitar praticamente O presidente De todo o país Poucos estados Ainda não visitei Estive em capitais Cidades médias Cidades pequenas Assistindo e acompanhando A mobilização De pessoas Muitas vezes Pouco conhecidas Além do horizonte Da sua localidade Mas muito dedicadas Na missão De educar Pude testemunhar Exemplos Notáveis De homens públicos Alguns deles Aqui presentes Que Claramente Não só Pelas palavras Mas sobretudo Pelas ações Concretas Mobilizam Os seus governos Na direção Correta De promover Uma pequena Grande revolução Na área da educação Eu cito O exemplo Do governador Colombo Que empreende Ações na área Da educação Juntamente Com A equipe Da secretaria Estadual De educação Eu cito O exemplo Do governador Paulo Artung Do PMDB Que abraçou De forma Apaixonada A missão De assegurar Aos jovens Do Espírito Santo O acesso A educação Em tempo integral Com a O modelo Da escola Viva Apoiada Pelo governo Federal Ampliando Oportunidades Horizontes Abrindo sonhos De jovens Que eu visitei E pude Perceber O brilhar Dos olhos Acompanhei também O governador Camilo Santana O Ceará De onde vem As mais belas Lições De Oportunidade No campo Da alfabetização Quando se compreende Claramente O significado Da educação Se percebe Meu caro Osmar Terra Quão importante É Por exemplo Os estímulos Na primeira infância Aquele momento Decisivo Na vida De uma criança Que pode Comprometer Ou assegurar Um futuro Diferenciado Do ponto de vista Educacional E emocional Na formação De um cidadão E no Ceará Do governador Camilo Claramente Há Iniciativas Muito Presentes E exitosas Partido de Sobral Por exemplo Que assegura Para a população Daquele estado Um desempenho Notável Do ponto de vista De alfabetização Que é uma etapa Decisiva Na vida De uma criança Uma criança Bem alfabetizada Ela tem Por certo Um futuro Educacional Diferenciado Ela tem Amplitude De horizontes Do ponto de vista De formação Uma criança Mal alfabetizada Ela vai comprometer Muitas vezes Toda a sua vida Educacional Por isso Eu quero Em nome Da nossa equipe E do nosso time No Ministério Da Educação Agradecer A todos Os colaboradores Agradecer A todos Que cooperaram Na direção Da construção Dessa agenda Nova Em favor Da educação Agradecer Fortemente A confiança Do presidente Temer Que nos delegou A missão De conduzir A educação No Brasil Tarefa Difícil Presidente Mas que eu Exerci E exerço Com Toda a paixão Toda a dedicação Para que a gente Possa construir Um ambiente melhor As iniciativas Que nós consagramos Na sua Gestão Elas já Fazem parte Da história Do Brasil Cito o exemplo Do esforço No apoio Os municípios Na alfabetização Destaco A iniciativa De investimento De mais de um bilhão De reais Na formação De professores Melhorando programas Antigos Como PIBID E ampliando oportunidades Com o programa Da residência Pedagógica Lembro O que o seu governo Promoveu Em termos de acesso A educação Em tempo integral 500 mil Novas matrículas No ensino médio Do que recebemos Tínhamos 300 mil Vamos para quase 10% do total De matrículas Do ensino médio Do Brasil Em pouco mais De dois anos Algo notável A reforma Do ensino médio Tão debatida Durante tanto tempo E que não saía Do lugar E que a gente Pôde Avançar E a base curricular Que vai Asegurar Na definição Dos currículos Os mesmos Objetivos De aprendizagem De um município No norte Do país Ou no sul Do país No nordeste Ou no sudeste Ou mesmo No centro-oeste Então O legado É importante E ao mesmo tempo A consciência De que Ainda temos Um longo caminho Pela frente Então eu quero aqui Em nome pessoal Agradecer Muito A cooperação De todos Cumprimentar Especialmente Os agraciados E homenageados Os professores Aqueles que foram Em tragédias Que marcaram Fortemente A vida Do país E dizer Que O que a educação Precisa É De união Unidade Em torno Daquilo que Representa Oportunidade Para os jovens E das crianças Do Brasil E em nome Dessa unidade Eu agradeço A presença De todos E eu homenageio Todos aqueles Que se dedicam Que se preocupam E que agem No sentido De termos Uma boa educação No nosso país Que é a chave Única E verdadeira Para a transformação Da realidade social Do nosso querido Brasil Muito obrigado Pela oportunidade Senhoras e senhores Dando continuidade A esta cerimônia O senhor Presidente da República Fará entrega Da insígnia Da Ordem Nacional Do Mérito No grau De cavaleiro Em Memoriam A professora Halley De Abreu Silva Batista Convidamos Os senhores Luiz Carlos Batista Viúvo Da professora Halley E Marconi Abreu Silva Irmão Da professora A se posicionarem A frente do palco Para receberem A comenda E o diploma Em nome da heroína De Janaúba Obrigado Obrigado Nesse instante, o Presidente da República procederá à entrega das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Educativo aos agraciados no grau de Gran Cruz, para Camilo Santana, Governador do Estado do Ceará. Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo com a participação do Presidente Michel Temer e também dos Ministros da Educação, Mendonça Filho, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Nesse momento, o Presidente Michel Temer faz a homenagem ao Governador do Ceará, Camilo Santana. Estas são imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde acontece, neste momento, a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo com a participação do Presidente Michel Temer. Hélder Barbalho, Ministro de Estado da Integração Nacional. Obrigado. 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 Osmar Terra, ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Paulo Artung, governador do Estado do Espírito Santo. Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de entrega da homenagem da Ordem Nacional do Mérito Educativo, que tem por finalidade premiar personalidades nacionais e também estrangeiras, que tenham se destacado pelos serviços prestados à educação. Entre os homenageados, como estamos vendo, ministros de Estado, governadores de Estados, ao todo serão 110 pessoas agraciadas. Governador do Estado de Santa Catarina. Ministro Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União. Imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde acontece, neste momento, a entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo, uma forma de premiar as personalidades que contribuem para a educação. ... de grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro, a tomarem seus lugares do dispositivo para o ato de imposição das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Educativo. Antes de iniciar a entrega, a entrega da medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo, o presidente Michel Temer fez uma homenagem à professora Haley de Abreu Silva Batista, morta na tragédia de Janaúba, Minas Gerais, no ano passado. Lembrando que, durante um incêndio criminoso na creche da cidade, a professora lutou heroicamente para salvar a vida das crianças e acabou sendo uma das vítimas fatais. A proceder à entrega das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Educativo, no grau de grande oficial e cavaleiro especial. Convidamos a chefe da assessoria internacional do Ministério da Educação, ministra Carla Barroso, a proceder à entrega das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Educativo, no grau de comendador. Também convidamos a chefe de gabinete da secretária executiva do Ministério da Educação, Sinara Maria Fonseca de Lima, a proceder à entrega das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Educativo, no grau oficial. Convidamos o chefe do controle interno, Frederico Bernardes Vasconcelos, e o consultor jurídico do Ministério da Educação, Pedro Pereira Loureiro, a procederem às entregas das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Educativo, no grau de cavaleiro. São os seguintes os agraciados com a Ordem Nacional do Mérito Educativo. No grau de grande oficial. Senadores Alci Lucas, deputado federal Jarbas Vasconcelos, deputado federal Wilson Filho, Kleber de Melo Moraes, senadora Lúcia Vânia, Magda Becker Soares, deputada federal Maria Gabrilli, Marcos Silva Osório, deputada federal professora Dorinha, Maria Helena Guimarães de Castro, Maria Inês Fini, Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, senador Pedro Chaves, Rafael Calou Neves Barros, Rocieli Soares da Silva, Silvio de Souza Pinheiro. No grau de comendador, Alessio Costa Lima, Ana Maria Diniz, Antônio Edilvão de Lima Alencar, Carlos Sucupira, Eduardo Queiroz, Francisco Cordão, Francisco Ferreira, Gisleine Trigo Silveira, Guilherme Peirão Leal, Jorge Paulo Leman, José Vicente, Marcelo Viana da Silva, Marcos Magalhães, Maria Setúbal, Maria José de Sena, Marisa Lajolo, Nelson Simões da Silva, Priscila da Cruz, Viviane Sena Lali. No grau de oficial, Alexandre Alves Schneider, Antônio Luiz, Ottoni Reis, Arnaldo Nisquier, Denis Fernando Misny, Eunice Oliveira Santos, Geraldo Sobrinho, Gilberto Garcia, Helena Nader, Joaquim Soares Neto, José Fernando Costa Neto, José Fernando Monteiro, José Francisco Soares, Leandro Daiello Coimbra, Leandro José Dami, Lúcia Gomes Delanielo, Luiz Roberto Liza Cury, Mansueto de Almeida Júnior, Maurício Costa Romão, Mozart Ramos, Enilda Pérez de Lima, Simão Schwarzman, Wilson Rodrigues, no grau de Cavaleiro, Alberto Borges dos Santos, representando a professora Marlei Simone Lima Antunes, em memória, no Centro Municipal de Educação Infantil, Gente Inocente, Janaúba, Minas Gerais. Maria Solange Ferreira Silva Santos, representando a professora Jéssica Morgana Silva Santos, em memória, no Centro Municipal de Educação Infantil, Gente Inocente, de Janaúba, Minas Gerais. O Daíl Farley Lopes, representando a senhora Geni Oliveira Lopes Martins, em memória, auxiliar de classe, Centro Municipal de Educação Infantil, Gente Inocente, de Janaúba, Minas Gerais. Simone Maulas El Teto, coordenadora do Colégio Goiáses, em Goiânia, Goiás. Adriana Ranelli Weigel, André Luiz Barroso, Andréa Dalcoleto, Cristina Icnóbibis, Cristina Leite, Diego Faria Lima, Franco Perazzoni, Glaucia Marote Ferro, Guilmar de Melo, Hilton de Albuquerque, Yara Pinheiro, Janice da Silva, José de Freitas Neto, José Luiz Lopes Landeira, Josemir da Silva, Jussara Barbosa Tortela, Luciano Patrício, Manuel da Cunha em Melo, Maria Augusta Pereira, Maristela Baione, Marisa de Abreu, Marlova Noleto, Maurício Araújo de Souza, Nádia Ayad, Nelson de Freitas Macedo, Núbia Pereira Ferreira, Raul Guimarães, Roxane Rodrigues, Rui Pietro Paulo, Simone El Teto, Sônia Maria Vanzela Castelar, também, Suraia da Cunha, Vilma Guimarães, Vitória Pereira e Zuleika Murié. Obrigado. Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo, que homenageia personalidades nacionais e também estrangeiras que se destacam pelos serviços prestados à educação. O presidente Michel Temer participa desta cerimônia, acompanhado do ministro da Educação, Mendonça Filho, e também do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilho. Solicitamos às senhoras e senhores agraciados que retornem agora aos seus assentos para poder dar prosseguimento à cerimônia. Estamos ao vivo, transmitindo direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo. 110 personalidades são homenageadas pelo Estado brasileiro pelas suas contribuições à educação no país. A Ordem Nacional do Mérito Educativo é uma condecoração criada no ano de 1955. convidamos agora a presidente do Instituto Ayrton Senna, senhora Viviane Senna, a fazer uso da palavra em nome de todos os agraciados. Obrigada. Eu queria agradecer essa oportunidade e essa honra. agradecer ao presidente Michel Temer, ao ministro, nosso querido ministro da Educação, Mendonça, querido amigo, ao nosso ministro Eliseu Padilha, ao presidente do Senado, Eunice Oliveira. Eu cumprimento a todos, nas pessoas deles, a todos os agraciados, a todas as autoridades aqui, ministros, governadores, dando os parabéns, começando por dar os parabéns a todos que estão aqui hoje, sendo homenageados e gostaria de contar uma história do Ayrton, que todos conhecem e eu sei que tem uma ligação muito especial com o Ayrton. Ayrton, quando ele estava numa entrevista, numa coletiva de imprensa, um dos jornalistas levantou e perguntou para o Ayrton, Ayrton, conta para nós, você que é um homem de sucesso, qual que é o segredo, qual que é a chave da vitória, qual é a chave do sucesso? Aí o Ayrton parou, pensou um pouco e respondeu com uma palavra. Ele falou, oportunidade, oportunidade não que você cria, mas porque vem alguém e abre uma porta. E de fato, Ayrton foi uma pessoa que teve a sorte de nascer numa família que lhe deu as oportunidades, as oportunidades básicas de saúde, de educação. e acontece que o Ayrton, assim como cada um de nós que está aqui hoje, é absoluta exceção em matéria de oportunidades nesse país. E o grande desafio do Brasil é transformar pessoas como nós, de exceção em regra. Se eu fosse resumir, a grande tarefa do Brasil é transformar pessoas que têm oportunidades reais em regra. Fazer um país para todos e não só para poucos, poucos como nós que estamos aqui. E de todas as oportunidades que você pode dar a alguém, você pode dar roupa, você pode dar alimentação, você pode dar bolsas, bolsa família, bolsa isso ou aquilo, você pode dar casa, você pode dar tudo isso. Se você der tudo isso e não der educação, você garante sobrevivência da pessoa, mas não o desenvolvimento. Desenvolvimento é a única coisa que realmente garante. Obrigada. E eu acho que isso é o que nos une todos aqui hoje, todos nós acreditamos que educação não é o melhor caminho, ele é o único caminho que desenvolve de fato potenciais, incapacidades, habilidades e pessoas capazes de construir vidas próprias e do país. Então, eu venho originalmente da área de saúde, eu sou psicóloga, trabalhei mais de 20 anos como terapeuta de crianças e jovens e adultos, mas eu entrei para essa área social e eu escolhi educação dentro dessa área, dentre tantas coisas que o Brasil precisa, porque ela não é uma política social, é uma política estratégica de desenvolvimento econômico, social e político. Eu sei que todos que estão aqui comungam dessa ideia e eu acho que nós temos hoje uma consciência a respeito de educação que não existia há muito tempo atrás, eu acho que ela é recente, a importância da educação e eu fico muito feliz que hoje a gente tem aqui pessoas que não são só da área de educação, mas são de diversos setores que estão trabalhando por essa política estratégica de desenvolvimento humano e do país. Tem uma área de psicologia que, rememorando as minhas vidas passadas como terapeuta, tem um expert em psicologia profunda e de desenvolvimento que ele diz que o ser humano, ele não passa por uma gestação, mas por duas gestações, nosso ministro Osmar Terra com certeza deve até sentir muito identificado com isso que eu vou falar, porque o projeto humano é um projeto muito complexo. Então, o bebê humano, ele passa por uma gestação, a primeira gestação intrauterina, natural, durante nove meses e onde ele está entregue às mãos da natureza. Após nove meses, ele não nasce de fato, ele nasce do ponto de vista físico e ele é retirado das mãos sábias da natureza e entregue às mãos não tão sábias, muitas vezes humanas e passa a entrar numa segunda gestação. Esta não dura nove meses, essa dura quase 20 anos e durante esse período, é que o bebê vai acabar de ser formado e se transformar em um ser humano autônomo e essa gestação, ela é feita num útero, que se chama útero social, constituído pela família, pela escola e pela sociedade. Essa segunda gestação, esse segundo útero, ele é tão ou mais importante do que o primeiro, porque ele vai fazer toda a arquitetura do que a pessoa de fato vai ser ou deixar de ser. Portanto, cabe a nós, sociedade, a família e a escola, de uma maneira muito especial, onde a criança passa uma grande parte, cada vez mais tempo da sua vida, que ela seja um bom útero. Um útero que de fato desenvolva todos os potenciais, como um útero físico desenvolve no bebê. Um útero disfuncional não desenvolve os potenciais que aquele conjunto de células nasce tendo. Eu acredito que o Brasil ainda não chegou a formar um útero social capaz de fazer essa tarefa, mas eu acredito que todos nós, com consciência e conhecimento e garra e determinação, pode fazer o Brasil vencer, não só como a Aiton venceu corridas de Fórmula 1, mas essa que é a mais importante de todas as corridas, que é a corrida da vida e a principal carro. O carro que a gente tem que dar para as crianças é uma McLaren ou uma Ferrari, ou o que a gente tiver aí de melhor, para que elas possam correr e vencer essa que é a mais importante de todas as corridas. Muito obrigada e parabéns a todos. Com a palavra, o senhor presidente da República, Michel Temer. Olha, eu tenho dito com muita frequência, ou com relativa frequência, que eu tive no meu governo, digamos, muita sorte ao escolher os integrantes. Tivemos sucesso na área da economia, na área do desenvolvimento social, da integração nacional, da defesa, direitos humanos, na área do meio ambiente, na área dos transportes. Tivemos uma sorte extraordinária nas escolhas que fizemos. Mas eu digo com muita frequência que uma das melhores escolhas que fiz, com a licença de todos os ministros, está no Mendonça. Mendonça foi, e é um grande ministro. Eu quero cumprimentar o Luiz Carlos Batista e o Marco Ney Abreu Silva, viúvo e irmão da heroína de Jaraúba, professora Eleide Abreu Silva Batista, em nome de quem, naturalmente, cumprimento todos os agraciados com a Ordem Nacional do Mérito Educativo. Cumprimento o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, o ministro Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União, ou, naturalmente, o Mendonça Filho, o Eliseu Padilha, o Joaquim Silva Luna, o Márcio Galvão, o Osmar Terra, o Helder Barbalho, o Gustavo Rocha, os governadores Camilo Santana, Paulo Artunghi, Raimundo Colombo, os senadores Eduardo Lopes, José Medeiros, Lúcia Vânia, Marta Suplicy, Pedro Chaves, Ricardo Ferraço, os deputados federais Lelo Coimbra, Alex Canziani, Aníbal Gomes, Carlos Meles, Celso Ursomano, César Souza, Dulce Miranda, Caio Nárcio, Celso Maldaner, Felipe Maia, Genesias Noronha, Isalci Lucas, Jarbas Vasconcelos, José Rocha, Macedo, Mara Gabrilli, professora Dorinha, Raimundo Gomes de Matos, Raquel Muniz, Vicente Arruda, Wilson Filho, e, naturalmente, a senhora Viviane Sena, que acabou de fazer o seu discurso. E eu apenas tomei a liberdade de relacionar, viu, Menonça, todos aqueles que estão aqui, para revelar também a importância deste evento. Nós estamos acostumados aqui a muitos eventos, e, naturalmente, comparecem muitos deputados, muitos senadores, muitas autoridades. Mas este evento, penso eu, Menonça, foi o mais pleno de autoridades do Legislativo, do Executivo, do Tribunal de Contas. E, por isso, minhas primeiras palavras, naturalmente, são de reconhecimento para quem se dedica à formação dos nossos jovens. não haverá, penso eu, honra maior do que ser agraciado, não é? Como diz o decreto da Ordem do Mérito Educativo, com serviços excepcionais prestados à educação brasileira. a todos. Portanto, eu quero dizer que nenhum governante tem o direito de negligenciar a educação. Aliás, investir em nossos jovens é construir um futuro, vou dizer o óbvio, de mais prosperidade, de mais dignidade, de mais cidadania. E esta é a crença da possibilidade desse futuro que nos move em tudo que nós fazemos. Aliás, quando o Mendonça conta que nós completamos 500 mil vagas, novas 500 mil vagas, matrículas no ensino de tempo integral, eu costumo dizer que nós estamos nos perfilhando ao lado dos países de grande desenvolvimento. E há poucos dias, até em outra solenidade, eu contei que lá em Davos, quando fiz o discurso em nome do Brasil, eu botei no discurso que nós estávamos abrindo 500 mil vagas no ensino de tempo integral. E alguém me disse, o Temer, não faça isso não, porque aqui na Europa todos têm ensino em tempo integral. Então, não será novidade, digamos assim. Mesmo assim, eu mencionei porque, para revelar que o Brasil estava caminhando nessa direção. E depois de termos feito, pelo empenho do Mendonça e de toda a sua equipe, a reforma do ensino médio, que era esperada, ansiada há mais de 20 anos, prefeito Adinho Araújo, há mais de 20 anos, depois de realizarmos a reforma do ensino médio, nasceu naturalmente a base comum curricular no ensino, no ensino básico, onde se estabelece oportunidades de aprendizado para crianças de todo o Brasil, de norte a sul, nas escolas públicas e privadas. de modo que, em brevíssimas palavras, ao dizer, relembrar também o FIES, que você fez pelo FIES, não é, Mendonça, que fizemos pelo FIES, ampliando o número de vagas, portanto, pensando no social. E até o Eunício me lembrava pouco que só lá no fundo do Nordeste nós destinamos 700 milhões, 700 milhões, 700 milhões do fundo do Nordeste para o financiamento estudantil, portanto, num trabalho social extraordinário. Por todos os títulos, portanto, eu tenho a honra de presidir esta solenidade e presidir este momento no país em que a educação, de alguma maneira, está crescendo fundamentalmente em favor dos mais pobres, dos mais carentes, mas basicamente pelo trabalho do Mendonça, da Maria Helena, de toda a sua equipe. De modo que, ao cumprimentar a todos e recumprimentando a Viviane Sena, eu que conheço o seu trabalho, que o trabalho dela até não é um trabalho oficial, mas é um trabalho voluntário. Se todos os brasileiros cooperassem como ela coopera com a educação, naturalmente, nós caminharíamos mais rápido para a redenção educacional do nosso país. Avançamos muito e, por isso, o Mendonça e a sua equipe merecem um caloroso aplauso. Muito obrigado. 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 Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo com a participação do presidente Michel Temer. Nesta cerimônia, o ministro da Educação, Mendonça Filho, cumprimentou os homenageados e destacou avanços do governo na área como a maior oferta de ensino em tempo integral, a Base Nacional Comum Curricular e os investimentos na capacitação de professores. O presidente Michel Temer destacou que investir na educação dos jovens é garantir um futuro melhor para o país. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, 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 tchau.